Esse balão é uma salvação, é de ver. As tantas crianças que não foram, que não eram, que não eram lembradas dos nossos. Viva a paz! Pessoal, amanhã, a partir das 14 horas, no Parque Macaxeri, a nossa folia não é rara. Vamos lá, vamos se divertir. Levem as crianças, vai ter um monte de atividade, brincadeira, diversão e informação. E dia 28, também vamos levar uma tarde de palestra com profissionais capacitados para levar a informação, porque a informação não pode ser rara.